Eu sou Emmanuel Zaguri Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará. A nossa universidade tem feito um grande esforço para continuar se desenvolvendo e entregando para a sociedade resultados cada vez melhores. Temos tido esse esforço reconhecido em vários ambientes de avaliação e também crescemos ao longo dos últimos anos, apesar de todas as dificuldades. Nos últimos seis anos, nós criamos 31 cursos de graduação, mestrado e doutorado. Portanto, estamos oferecendo mais oportunidades para formar pessoas e estamos produzindo a ciência de que o Estado do Pará e a Amazônia necessitam para o seu desenvolvimento. Agora, convivemos com esses cortes que tornam a nossa situação de gestão cada vez mais crítica. Nós não temos como assimilar esse último corte efetuado no orçamento da Universidade Federal do Pará. Perdemos cerca de 14 milhões de reais e isso impacta tudo aquilo que a universidade entrega. A população do Estado do Pará, que usufrui direto ou indiretamente da universidade, precisa saber que nós poderíamos estar fazendo muito mais pela sociedade. Nós fazemos muito, temos orgulho daquilo que fazemos, mas gostaríamos de estar dando à sociedade uma contribuição muito maior, aproveitando de modo pleno a nossa capacidade de trabalho. E isto não está sendo possível porque a universidade, a cada ano, tem um orçamento menor do que o do ano anterior. Então, é necessário que exista uma mobilização da sociedade, das lideranças políticas, para que a educação e a ciência sejam priorizadas efetivamente nos orçamentos, porque educação e ciência são as áreas mais fundamentais para garantir um ciclo de desenvolvimento social e econômico para o nosso Estado e para o nosso país.